Já me perguntaram algumas vezes o seguinte, o que é melhor, aplicar em um fundo de investimentos ou comprar títulos diretamente? E eu acho que isso é muito relativo, porque quando você aplica em títulos, você não paga a taxa de administração do fundo e você negocia com menos valor. Quando você investe pelo fundo, você negocia com mais valor, porque no fundo são muito mais pessoas, muito mais dinheiro, a negociação é melhor e você paga a taxa de administração. Nas aplicações diretas, você toma a sua decisão e no fundo você delega a sua decisão. O que é melhor? Poxa, se do outro lado, no fundo, você tiver um gestor extremamente qualificado, isso é legal, porque ele vai tomar decisões interessantes. Será que ele vai tomar decisões melhores do que as suas? Provavelmente, se você não for uma pessoa que se dedica ali. Mas a gente começa a entrar em várias questões que me fazem chegar à conclusão de que independente do seu nível de conhecimento, vale mais a pena aplicar diretamente. Porque veja só, eu fiz um estudo na carteira do Warren Buffett, não sei se você já viu isso, mas eu fiz um estudo desde quando ele começou a aplicar. Se você tivesse investido 100 dólares quando o Warren Buffett começou a investir, você teria hoje 1 milhão e 350 mil dólares. Se você tivesse pego esse mesmo dinheiro e a mesma rentabilidade do Warren Buffett, mas você investisse em um fundo de investimentos que cobrasse uma taxa de administração de 2% e uma taxa de performance de 20% sobre o que excede o índice S&P lá fora, você teria não 1 milhão e 350 mil, você teria menos de 200 mil. Então veja, uma aplicação de 100 dólares na carteira do Warren Buffett virou 1 milhão e 350 mil. Uma aplicação de 100 dólares na carteira do Warren Buffett, se tivesse as taxas de fundos, você teria menos de 200 mil. A gente está falando de 85% a menos de rentabilidade. A taxa de administração é muito onerosa para o investidor, muito onerosa. Você imagina, é 2% esse ano, 2% no outro ano, 2% no outro ano, sobre o patrimônio inteiro, independente do resultado da sua carteira. O gestor pode até ter um resultado superior ao seu, mas é difícil ele bater essa diferença. 2% ao ano de alfa é muita coisa, é muita coisa. E você acaba entrando em muitos problemas que a gestão de um fundo tem, porque você não precisa ficar tão ligado em o que o fundo está aplicando, por mais que seja interessante, mas você precisa ficar ligado se as condições do fundo estão mudando, você precisa se preocupar com a cabeça dos seus parceiros, que são os outros investidores, os outros cotistas, porque se todo mundo está tirando dinheiro, o seu fundo vai ser impactado, então você precisa ficar esperto. Se está todo mundo colocando dinheiro, o gestor vai comprar títulos e vai pagar mais caro pelos títulos. Se o fundo tem muito mais dinheiro, vai ficar difícil de ele olhar para as oportunidades como ele olhava antes. Em algum momento, o gestor que olhava para a rentabilidade vai começar a olhar mais para quanto essa carteira gera de administração para a asset deles e por isso talvez ele perca o interesse em gerar um alfa muito grande. Não é que ele não queira, é que é mais difícil. Então ele vai focar mais em manter os clientes lá. Por isso ele vai às vezes ter uma carteira um pouco mais passiva. Enquanto que eu acho também, em contrapartida, que não é complexo a gente investir. Não é complexo a gente investir. Se você estiver falando de investimento em ações, por exemplo, você vai ganhar dividendos isentos de imposto de renda. Em um fundo, pelo contrário, você não vai receber os isentos de imposto de renda, porque você vai pagar 15% sobre todo o lucro que você tiver. Então você vai pagar imposto sobre o dividendo também. Além disso, um fundo que tem taxa de performance, se o gestor for uma pessoa mediana, vai ter ano que ele vai bater a bolsa, vai ter ano que ele não vai. E às vezes isso pode acontecer por sorte. Às vezes por talento, às vezes por sorte. E quando acontecer por sorte, você vai pagar uma taxa de performance absurda. Mas no ano que esse fundo cair, você não vai pagar. Então, o conjunto dessas coisas me faz chegar à conclusão de que investir diretamente é melhor. Mas também não adianta você tratar mal o seu dinheiro. Você precisa aprender. Eu acho que é uma necessidade da vida. Você não precisa aprender no nível profissional. Mas você precisa aprender até um ponto que você possa tomar a sua própria decisão. Não sem consultar terceiros, mas que você tenha de ser alimento para tomar a sua decisão. Então, um outro ponto também é que a gente parte do pressuposto de que você pode ter um gestor muito bom do outro lado, como um Stuberg. Beleza. Mas qual a chance de você achar o Stuberg, ou o próximo Warren Buffett, ou um baita gestor? Qual a chance disso acontecer? É tão difícil achar um bom gestor desses, quanto achar uma boa ação. Então, eu acho que olhando por esses dois lados, eu prefiro ter os meus próprios ativos e comprar diretamente as minhas coisas.